Sabe o que aconteceu? Cheguei aqui hoje pra trabalhar cedinho e quem tava lá no estacionamento da TV? Chega de malas! Uma mala, vocês vão ver, não tô falando, a mala tem esse tamanho aqui. Nunca vi uma mala daquela, não sei se tem um namorado lá dentro, né? Ó, você tá vendo as imagens aí. E ela me olhou com aquela carinha de cachorro que caiu de mudança e aí me pediu carona até o aeroporto. Ah, vamos lá, me leva até o aeroporto. Eu achei que era enrolação essa história de que ela iria viajar pra fora do país. Mas não, ela fez check-in e eu vi. Vi o passaporte da Montella e eu e o Gustavo Torrente. A gente registrou tudo e eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos ver como foi a despedida da nossa Renata Demorou. Vamos lá! Ô meu Deus do céu, essa Demorou é brincadeira. Demorou? Demorou? Vamos! Pera, peraí, tô terminando de fechar minha mochila. Eu acho que eu não consigo me lembrar de você mesmo. Não, pelo amor de Deus. Onde você vai com essas malas? Que que é isso? Ué, vai ficar 30 dias fora. Mas tudo isso? Tudo isso, Fernando. Peraí, deixa eu dar um check-in aqui. Mala. Peraí, escova de dente. Escova de dente tá aí? Escova de dente. Pegou escova de dente. Você tem uma agenda? Ah, escova de dentes. Tá. Agenda. 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 Eu preciso adotar tudo o que vai acontecer. Acho que dessa vez a gente se livra dela. Olha que coisa boa. Não, eu tô dizendo assim, que bom que você vai viajar. Ah, tá. Você vai me ajudar? Eu ajudo. Então, tá bom, peraí. Ai, uma rápida. Você vai me perder o avião. Cadê o passaporte? Peraí, deixa eu... Ah, quer ver que ela esqueceu o passaporte. Tá tudo aí? Não, tá aqui. Vou levar dois. Dois porque... É, vai que eles não aceitam um, eles aceitam o outro. É verdade. Você tem razão, levou dois. Nossa, não quero nem... Peraí, só um minutinho. Tem uma pessoa aí dentro. Você tá levando quem aqui dentro? Não passou. Meu Deus do céu. Tá pesado demais isso aqui, demorou? Vai, não. Vamos, vamos, vamos. Que não vão perder o voo, não vão perder o voo. Vambora, vambora. Ô, Maicon, ajuda. Ajuda. Ó, só tem que ter cuidado com essa mala que tem coisa que quebra. Não, não, vamos pegar aí dois porque não dá. Vou deitar. Segura aí. Aí. Tá pesado, Maicon? Cuidado, 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 cuidado. Aí. Ai, gente, que exagero, pelo amor de Deus. Que isso, eu não sei. Peraí. Você sabe quantos quilos tem uma mala pra ir no avião? Já viu isso ou não? Isso não vai passar. O que eu faço, Hernando? Não sei. Eu não sei o que você tá levando aqui, mas é impressionante. Eu acho que é pra ficar uns 15 dias. Muito obrigado. Pelo menos, vamos ficar livre. Ah, o que você tá falando, né? Não, tô dizendo boa viagem pra você. Que Deus abençoe, viu? Amém. Você é uma pessoa tão querida da gente aqui, viu? Caramba. Tá bom. Muito, muito querida. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai, Hernando, esteja acabando, por favor. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai, obrigada. Você vai perder o voo, você vai perder o voo. Eu vou te acompanhar até o aeroporto. Quero ter certeza que ela vai mesmo. O quê? Nada. Vou com você até lá. Beleza. Vamos, vamos, demorou, vamos. Vamos. Ah, meu Deus. Ainda bem, chegou o aeroporto. Ai, pelo amor de Deus, Hernando, eu tô travada. Não vai me esquecer nada. Pegou sua mochila, pegou tudo. Tá tudo aí, tudo tranquilo? Espera aí. Não, não ficou nada dentro do carro. Nada dentro do carro, que depois não vem reclamar, hein? Só faltava eu esquecer alguma coisa, que aí tem que botar pra buscar. Ai, eu já me arrependi de ter trazido esse monte de coisa. É, você vai se arrepender na hora que você pegar essas malas pesadas aqui. Nem o Marcelo suporte isso aqui. Vamos lá. Ai. Ai. Me ajuda nessa. Essa aqui você vai me ajudar. Vem aqui, demorou. Pega aqui. Ai, Hernando, espera aí. Calma. Pega do outro lado. Vai junto comigo até lá. Aí, põe ela no chão. Aí. Pronto. Ufa. Essa tá aqui. Tá, leva essa que eu levo essa. Ótimo. Ai, vambora. Até que enfim chegou a hora. Já demorou. Começar a sua viagem. Você vai ficar com saudade? Ah, morrendo de saudade. É. O que você vai fazer sem mim no programa? Eu não sei. Ainda nem pensei. Mas eu tô tentando ver se a gente consegue. Alguém? Não, substituta não. Não? Ninguém? Não. Você acha que não? Não, isso não. Não devo fazer isso? Não. Você está? Chama minha prima. Posso ligar? Vou falar com o Ratinho. Vê se ele consegue. Vamos subir. Vamos indo que vai convulsar e você não vai. Vai ficar meio complicado. Olha. Essa aqui tá. Tá fácil, hein? Aí. É. Eu não sei o que você traz aqui dentro. Aliás, mistério da mala. Eu não sei o que essa bolsa traz aqui dentro. Eu não posso falar o que tem aqui dentro. Não sei o que é, mas é alguma coisa que é muito pesada. Eu acredito que nenhum avião vai conseguir levar isso. Sabe o que tem aí dentro? Meu namorado. Isso aí, amor? Ninguém sabe quem é, então escondo. Só se for o seu namorado. Só se for o seu namorado. Não é possível. Vai, não. Escorre que eu tô atrasada já. Vamos, vamos. Amor de Deus. Dá tempo ainda, moço? Dá tempo? Dá tempo, moço? Bem rapidinho. Trouxe o passaporte? Ah, meu Deus. Ela é atrapalhada. Vai ser difícil. A gente se livrar dela. Não vai ser fácil. Uai, cadê o passaporte? Sim, sim. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí. Ok. Pronto. Ai, consegui. Ainda bem, tá tudo bem agora. Você já vai embarcar. Que coisa boa. Até que enfim... Ela tá indo mesmo. Oi? Não, não. Eu tô dizendo assim, tô dizendo assim. Até que enfim, tudo deu certo. Ah, graças a Deus deu certo. Que bom saber que você está de férias. Então, vocês podem se acostumando a ficar sem a demorou do programa, porque realmente ela já está embarcando, está de férias. O quê? Você tá pensando mesmo que eu? Uhum. Estamos livres. Aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma ótima viagem. Obrigada. Vamos lá? Vamos por parte. Obrigado, gente. Ai, eu tô ansiosa. Valeu. Acorda, acorda. Obrigada. Obrigada. Tô muito ansiosa, Hernandes. Vamos embora. Pega a sua mala. Vamos embora. Ai, meu Deus. E agora... E eu vou arrumar uma substituta. Não, substituta não. Não, eu acho que dá pra arrumar aqui. Substituta não. Você já vai aqui no embarque. Vamos nos despedir aqui, porque não tem mais jeito. Ah. Eu vou chorar. Tô brincando assim, meu saudade. Não precisa de pensar que você vai ficar 30 dias sem a gente. Ah, eu vou ficar morrendo de saudade. Valeu. Eu vou ficar não. Obrigado. Eu vou ficar morrendo de saudade. Eu também fico muito triste. É. Porque você vai... Ainda bem, né? Olha, eu digo, ainda bem que você não tá indo com saúde, né? Assim com paz. Curta bastante as suas férias, viu? Você tem certeza? Eu posso ir mesmo. Fica tranquila, pode ir. Eu posso ir. Aqui tá tudo certo. Nós estamos tranquilos. Ah, agora eu já me arrependi. Não, não, não. Amanhã já vem uma pessoa aqui. Eu acredito que vai dar certo, sabe? Que pessoa? Uma pessoa minha que vem. Não, Hernand. Não vai ser como você, tenho certeza. A minha prima eu aceito, mas não. Ou eu ligo pra sua prima. Quem sabe ela vem, né? Então tá. Boa viagem pra você, querida. Ah, Hernand. Mais uma vez. Oi, gente. Que tristeza. Ai, meu Deus. Gente. Você sentiu, né? Abraço, gente. Ó, eu fico aqui pro programa. Até julho, tá? Ela vai indo embora. Vai com Deus, meu amor. Tudo de bom, viu? Vê se você consegue o namorado. Não vai esquecer. Ó, anota na agenda o nome de todos. Opa, a gente se livrou, não demorou, gente. 30 dias, 30 dias. Tá aí, voando uma hora dessa. Já foi embora. Que coisa. Tô aqui com os currículos. Você viu o que ela falou? Ó, não aceita o substituto. E você não coloca ninguém lá no programa. Me aguarda. 30 dias, passa rápido. Eu tô aqui, esperando. Viu só? Eu quero agradecer primeiro o pessoal do aeroporto de Arasatua. Muito obrigado, viu? Vocês foram maravilhosos com a gente. O Luê Cádio, a Luíse, a Samarai. A Samarai, é isso? A Celiana, a Drica e o Osmar. Tem uns nomes meio complicados. Vocês são os amores. Muito obrigado. Eles foram muito atenciosos, muito pacientes comigo. E com a Demorou. Demorou, ligou no intervalo do Bem na Hora. Agora, pra avisar que vai mandar vídeo dos lugares por onde ela passar. Essa eu faço questão de ver e divido com vocês aqui no programa. Dá até medo de imaginar o que ela vai aprontar ao redor do mundo, né? Será que vai mesmo? Eu tava achando que o salário dela era baixo. Será que ela é de família rica e a gente nem sabe? Hã? Vou perguntar. Ô, Lu, investiga isso aí. Vou perguntar pra ver se realmente ela é... De repente é de uma família que tem muito dinheiro, porque vai dar uma turnê pelo mundo. Que coisa, gente! Mas depois eu conto pra vocês. Tá combinado? Vai com Deus, Demorou! A gente tá morrendo de saudade sua aqui.